Olá, meus caros. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no seu canal PegaVox. O debate presidencial na CNN levantou a poeira do marasmo eleitoral nos Estados Unidos. Ficou claro e evidente que Donald Trump saiu-se melhor do que Joe Biden no certame. Porém, este cenário esconde problemas muito maiores. Vamos compreender? Eu sou Paulo Henrique Araújo e hoje vamos nos aprofundar e entender a complexa política americana, onde as aparências possuem uma profundidade e influência muito maior do que em países como o Brasil no jogo eleitoral. Se você é novo aqui no canal, não deixe de se inscrever e ativar as notificações. É rápido, fácil e você já sabe, não paga nada por isso. Além de receber novos conteúdos e estar sempre bem informado sobre o cenário internacional. Se você gosta do nosso trabalho, indique o canal para todos os seus amigos. Isso ajuda muito mais do que você imagina na continuidade e geração de mais conteúdos de qualidade para você. E fique até o final para conhecer a nossa frase-chave do vídeo de hoje. O debate presidencial tão adiantado foi um tempero novo neste cenário eleitoral. Primeiro, por nenhum dos dois políticos serem oficialmente os candidatos por seus partidos. Afinal, as convenções acontecerão em julho e agosto. Julho no Partido Republicano e agosto no Partido Democrata. O segundo ponto é justamente por ser Joe Biden, o atual presidente, a ter desafiado Trump para um debate tão cedo. Na abertura do programa na CNN, a âncora Dona Besh deixou claro, abre aspas, Este debate será entre os prováveis candidatos por seus partidos, fecha aspas. Ok, mas qual a importância? Como esperado, o desempenho de Joe Biden foi abaixo da média, com seus congelamentos típicos, dificuldades na fala, confusão mental, entre outros pontos. Biden chegou a afirmar que seu filho, Bo, faleceu servindo o exército no Iraque, o que não é verdade. No clima de torcida e tensão eleitoral, uma festa e prato cheio para os apoiadores e eleitores de Donald Trump. Porém, precisamos de uma olhada bem mais profunda sobre a situação. Separarei em tópicos. Primeiro, o desempenho de Donald Trump no debate. Obviamente, comparado a Biden, Donald Trump foi bem no debate. Mas analisando friamente sua apresentação, foi um desempenho no máximo nota 6. Trump administrou mal o tempo de resposta para suas perguntas. Perguntas importantes, com um peso narrativo contra ele, foram simplesmente ignoradas, fazendo com que os apresentadores o pressionassem por duas ou três vezes para respondê-las. Em temas importantes, como a epidemia de fentanyl, ele simplesmente ignorou a pergunta, preferindo focar no tema anterior do debate. Com o tema do fentanyl, Trump poderia, em uma tacada só, mostrar a falência do Partido Democrata e tratar da questão em nível federal e estadual, pois os estados controlados por democratas são os que mais sofrem com a droga. Ele poderia, inclusive, ter apontado os canhões para a China, sendo o maior exportador de fentanyl para os Estados Unidos, e com isso teria um ganho futuro que explicarei mais à frente. Segundo, Trump pode ter caído em uma armadilha democrata. O Partido Democrata, já há bastante tempo, está trabalhando em uma possibilidade de substituir Joe Biden na corrida presidencial. Mas qual o grande problema? Isso só aconteceria se o próprio Joe desistir da campanha. O partido tomar essa decisão seria desastroso para o futuro da corrida eleitoral. Dessa forma, Biden foi convencido a desafiar Trump para este debate, em que ele poderia provar para o próprio partido que tem condições de concorrer ou afundar sua campanha. Já o partido só tinha a ganhar com a situação. Afinal, se Biden fosse bem, passaria confiança para o eleitorado. Se fosse mal, teria a chancela pública para trocar de candidato. Meus caros, as desinformações, as confusões ideológicas e a dificuldade de compreender muito do que está ocorrendo é um tema corriqueiro. Porém, um outro problema latente é quando estamos num mundo que nos priva de boas notícias. Tendemos a fechar os ouvidos para qualquer coisa que tire nossa esperança. Algo que pode estar ocorrendo enquanto você veja esse vídeo. E esse é um tema bem vivo e contínuo no meu quarto e novo livro, A Direita no Hospício da Democracia e a Ditadura do Amor. O livro que é um refúgio intelectual contra as distrações e os devaneios mexericos que afetam as vítimas do movimento revolucionário da real compreensão da situação. Aproveite o desconto especial que está no link na descrição desse vídeo e também no comentário fixado. Terceiro, o problema hoje é muito maior para Trump do que para os democratas. O tema central do debate político americano é Não há condições de Biden concorrer. Com isto, inicia-se uma verdadeira arrancada pelo futuro da nomeação democrata. Existem duas possibilidades na mesa. A. Encontrar um novo vice que inspire confiança para assumir o cargo, tão rápido quanto necessário. B. Substituir Biden por um novo candidato. No primeiro cenário, o nome favorito internamente no Partido Democrata é o de Hillary Clinton, que ainda não deu indicativos de que aceitaria. No segundo cenário, a probabilidade de que a disputa ficaria entre Michelle Obama, ex-primeira-dama, e Gavin Newsom, governador da Califórnia. Agora você deve estar se perguntando, certo, mas o que significa isso? Vamos lá. Focaremos somente na hipótese de um novo candidato. Michelle Obama psicologicamente causaria um efeito Lula em boa parte do eleitorado americano. As pessoas esqueceriam os problemas da administração de seu marido. Focariam simplesmente nas boas lembranças que o seu sobrenome aspira na mídia. Michelle ainda contaria com o apoio de pautas identitárias por ser mulher negra enfrentando um bilionário branco supremacista e racista, veja só. A narrativa está pronta. Haveria uma verdadeira frente ampla entre os democratas em torno de seu nome. Obama estaria o tempo todo ao seu lado. Diversas mensagens de um futuro pujante vindouro estariam prontas. Os eleitores democratas estariam animados e prontos para sair de casa para votar. Gavin Newsom, por sua vez, conta com uma popularidade entre o eleitorado jovem, progressista e feminino. Segue o padrão da fotografia do político americano com a família de classe média. Newsom é articulado e possui uma boa aceitação nos setores clássicos do Partido Democrata. Além de tudo, possui um endosso internacional importante e perigoso para os Estados Unidos. Xi Jinping, a qual ele visitou recentemente em Pequim em uma viagem oficial. E aqui voltamos à questão do fentanil, governo democrata e China que comentei acima. Eis a chave da oportunidade perdida por Trump no debate. Mesmo ele dizendo que não concorrerá, como dito na mídia hoje, basta Biden anunciar que está desistindo que Gavin Newsom pula na frente como candidato viável. Com Newsom, os eleitores democratas também estariam animados e prontos para sair de casa para votar. O grande desafio de Trump, porém, com ambos os candidatos é ele perde a sua argumentação retórica de campanha. O mote de campanha de Trump é Com a troca do candidato, Trump deixa de ser pedra e vira vidraça. Ele estará frente a frente com um candidato que não tem um passado comparativo com o dele como presidente. Acima de tudo, aqueles que votariam em Trump, por não querer um senhor senil no comando do país, agora possuem opção. Agora, acredito que o cenário é o seguinte nos comitês partidários. Democratas, animação, a possibilidade de virarem o jogo, trazer um fato novo para a campanha e continuarem na Casa Branca. Republicanos, preocupação, a possibilidade de perderem toda a estrutura de campanha e passarem de um jogo ofensivo para um perigoso defensivo. O saldo final deste debate é que, apesar de ter vencido o debate com um magro 1 a 0, Trump pode perder o campeonato por conta disso. Quarto ponto. Biden pode afundar o navio democrata? Um dos grandes empecilhos, porém, é convencer o próprio Joe Biden a desistir da candidatura. Uma troca unilateral por parte do Partido Democrata pode arranhar completamente a percepção pública ao partido, o que colocaria tudo por água abaixo, como comentei anteriormente. A principal força de manipulação da sociedade e considerado o quarto poder, a mídia, que durante os últimos quatro anos tentou de todas as formas dizer ao público que o presidente estava bem de saúde, agora procede com uma pressão absurda, não somente contra Biden, mas também a sua família. A primeira-dama, Jill Biden, tem sido posta como a força motriz pela manutenção de seu marido como candidato e alvo de diversas matérias, a colocando como vaidosa apegada ao poder. O apresentador da EGBO, Bill Maher, pediu ao presidente Joe Biden que desista da eleição após o fracasso de seu debate e apoiou abertamente o governador da Califórnia, Gavin Nielsen, para concorrer contra Donald Trump. Abre aspas. Se nossa política presidencial fosse um programa de TV, seria uma série em que ultrapassaria seu auge, precisando desesperadamente de novos personagens. Fecha aspas. Para Bill Maher, em um ensaio no The New York Times publicado na última segunda-feira. Maher, inclusive, citou diretamente o dinheiro do Partido das Sombras, de George Soros, em sua declaração. Os democratas não poderiam comprar, com todo o dinheiro de George Soros, o entusiasmo, o engajamento e o interesse que obteriam de ter uma convenção aberta, disse Maher. O desempenho desastroso levou à pressão de muitos democratas importantes e também levou o Times, de tendência esquerdista, a publicar um editorial pedindo que Biden desistisse da disputa. Abre aspas. Não há razão para o partido arriscar a estabilidade e a segurança do país, forçando os eleitores a escolher entre as deficiências do Sr. Trump e as do Sr. Biden, disse o conselho editorial do Times, que continuou. É uma aposta muito grande para simplesmente esperar que os americanos ignorem ou desconsiderem a idade e a enfermidade de Biden que vem com seus próprios olhos. Existe uma curiosidade pouco falada nisso tudo, que pode levar Biden a uma teimosia para, segundo sua provável visão, reparar um erro histórico, pois não é a primeira vez que Biden largaria a candidatura por pressão do próprio partido. Além de 2016, ele chegou a se candidatar nas primárias do Partido Democrata para as eleições de 1988 e com boas chances de vencê-la. Mas, em setembro de 1987, surgiram relatos de que o então pré-candidato havia plagiado um discurso do líder britânico da oposição e líder do Partido Trabalhista, Neil Canock. Outras alegações de plágio anterior na faculdade de Direito e exageram em seu histórico acadêmico logo se seguiram e Biden retirou-se da corrida no final daquele mês. Diante da repercussão e pressão da mídia, Biden foi obrigada a desistir de sua candidatura à presidência pelo Partido Democrata nas eleições de 1988. Do lado republicano, o próprio filho de Trump, Donald Trump Jr., postou em sua conta no Twitter, abre aspas, O senador Vance está absolutamente correto. Os democratas forçaram Joe Biden e seus eleitores manipulando suas primárias para bloquear adversários reais, mas agora eles querem remover unilateralmente Joe como seu candidato? Agora isso soa como um verdadeiro ataque à democracia americana, fecha aspas. A convenção democrata que definirá o candidato do partido está marcada para o mês de agosto. Até lá, teremos muitas reviravoltas e articulações internas no partido. Continuaremos observando e trazendo as perspectivas de cenário para vocês. Parte deste material de hoje foi utilizado em uma análise do debate presidencial realizada aqui no PH Vox em uma live com o ex-chanceler do Brasil, Ernesto Araújo, Marcos Schottges, do Epoch Times e comigo. Também recomendo que vejam o vídeo onde, antes do debate, levantamos os planos dos Obamas e Clintons para tirar Biden da corrida presidencial. Ambos estão na descrição e nos cards deste vídeo. A nossa frase-chave de hoje é teto de vidro. Escreva nos comentários que curtiremos com o coração aqui no YouTube. Assim saberemos quem assistiu até o final e você nos ajuda a engajar este conteúdo para atingir mais pessoas. Deixe sua opinião nos comentários, curta este vídeo, contamos com vocês para atingir a meta de 1500 likes. Olha lá, hein? PH Vox, sempre a par dos acontecimentos. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Fiquem todos com Deus e até a próxima.